Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom gente, no vídeo a gente vai dar pra vocês ensinando a como copiar símbolos da descrição de alguém. Bom gente, mas antes de começar o vídeo já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso não for inscrito, porque me ajudou demais e eu fico super grata. Bom gente, sabe quando alguma hotel disponibiliza os símbolos na descrição do vídeo, aí ela coloca lá os símbolos na descrição pra pessoa ir lá copiar os símbolos e usar normal, né? Porém muitas pessoas não conseguem copiar os símbolos da descrição, então eu vou ensinar pra vocês. E vocês não estão precisando simplesmente do Google, só do Google Chrome e nada mais. Inclusive gente, até eu mesmo já disponibilizei símbolos na descrição do vídeo pra pessoa ir lá e copiar e a pessoa acabou não conseguindo copiar, então eu vou ensinar. Bom gente, mas por favor, me sigam lá no TikTok, no Instagram, no Tumblr e no Pinterest. Bom gente, pra fazer isso, se você não tá precisando entrar no vídeo que você vai querer pegar o símbolo da descrição, né? Ok, depois que você entrou no vídeo que você vai querer pegar o símbolo, você sai do YouTube e vai no Google Chrome, depois você vem no YouTube, aí você vem aqui em biblioteca, depois você vem em histórico, aí você clica no vídeo, né? que você quer pegar os símbolos da descrição, vem aqui na descrição do vídeo da pessoa e copia o símbolo, gente. É tecnicamente isso, só isso. Aí você copia e dá pra usar normal. E ó gente, pra vocês verem que não é fake, realmente dá pra copiar, olha. Tudo que eu acabei de copiar lá já tá aqui. Tá vendo? Bom gente, e a forma de vocês estarem conseguindo me retribuir, é me seguindo nas minhas redes sociais, caso vocês queiram, e é isso. Aqui está o meu Instagram, e o meu TikTok, aqui está o meu Tumblr, e o Pinterest. Então, bom gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, caso tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, caso não for inscrito, porque me ajudou demais, e eu fico super grata. E a palavrinha mágica desse vídeo é... Símbolos, Sylor, Soft. Bom gente, símbolos, porque esse vídeo tem a ver com símbolos. Sylor, porque, sei lá, vi a Sylor aqui, decidi Sylor, que eu vou ver a palavra Sylor na palavrinha mágica desse vídeo. E Soft, porque esse vídeo é Soft, né? Então, enfim. E, gente, eu tinha inscrito de agradecer pelos 214 inscritos, muito obrigada. Se não me engano, eu acho que não tinha agradecido. Muito obrigada também pela quantidade de visualizações e tempo de exibição de horas. Olha aqui, ó, gente. Obrigada pelo tempo de visualizações, né? Que é 1,5 mil mais do que o habitual. E aqui, que é o tempo de exibição de horas. E obrigada pelos comentários positivos e bye-bye, gente. Tchau.